A CIDADE NO BRASIL 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 Sejam bem-vindos. O que é que é rápida? O que é? Ele tá bem assim. É mesmo assim. É rápida. O que é que é rápida? Ele vai ter rápida. O que é isso? É muito legal. É muito bom para isso. Não tem muita coisa. Então, vamos dar uma olhada para o nosso site. Vamos lá, vamos lá. Esse é o banyard. Esse é o banyard. Bem-vindo agora. Aqui está o chão. O chão é um chão. O chão é um chão. Muito bom. O que eu tenho que ir para a casa? É isso aí. Eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Vou olhar para a casa. Essa cozinha. É uma casa branca. Mas é uma casa branca. É uma casa branca. É uma casa branca. Eu gostei de vocês com a minha filha, em La Perra, espero que vocês tenham gostado, e não se esqueçam de me dar um like, até a próxima.